para escutar a música de Miquel Vigança. Mas nem tudo é tristeza, há momentos de alegria. Vamos lá para o bailarico, em casa é que eu não fico, está na hora da folia. Mãozinhas no ar, vamos lá dançar. O virou o malhão, quis um pouco duro, não vamos parar. Vamos para a festa, noite bestiar. Noite bestiar, e com alegria todos a gritar, viva Portugal. Mãozinhas no ar, vamos lá dançar. O virou o malhão, quis um pouco duro, não vamos parar. Vamos para a festa, noite bestiar. E com alegria todos a gritar, viva Portugal. Ditar cedo e cedo erguer, já diz o velho ditado. Ser imigrante duas vezes, deixa o português magoado. Mas somos um povo alegre, isso ninguém nos tira. Chegou o fim de semana, hoje não fico na cama. Vamos lá dançar, ouvirá. Mãozinhas no ar, vamos lá dançar. O virou o malhão, quis um pouco duro, não vamos parar. Vamos para a festa, noite bestiar. E com alegria todos a gritar, viva Portugal. Mãozinhas no ar, vamos lá dançar. O virou o malhão, quis um pouco duro, não vamos parar. Vamos para a festa, noite bestiar. E com alegria todos a gritar, viva Portugal. Mãozinhas no ar, vamos lá dançar. O virou o malhão, quis um pouco duro, não vamos parar. O virou o malhão, quis um pouco duro, não vamos parar. E com alegria todos a gritar, viva Portugal. Mãozinhas no ar, vamos lá dançar. O virou o malhão, quis um pouco duro, não vamos parar. Vamos para a festa, noite bestiar. E com alegria todos a gritar, viva Portugal.